Salve os boiadeiros! Boiadeiro vem chegando, vem trazer sua boiada Ele vem pra este terreiro, cumprir ordem que foi dada Boiadeiro vem chegando, vem trazer sua boiada Boiadeiro vem chegando, vem trazer sua boiada Ele vem pra este terreiro, cumprir ordem que foi dada Boiadeiro vem chegando, vem trazer sua boiada Ele vem pra este terreiro, cumprir ordem que foi dada Ele vem pra este terreiro Cumprir a ordem que foi dada Salve o ponto